Cliente e corretor conversam sobre a venda do imóvel. Cláudia colocou a casa à venda em janeiro e até hoje não conseguiu fechar o negócio. Porque eu preciso de vender, eu tenho necessidade de vender por causa da separação, né? Então eu tenho necessidade de vender. A casa de 74 metros quadrados tem até piscina. No começo, a proprietária pediu 250 mil reais, abaixou para 215 e nada. O corretor explica que compradores não faltam. O problema é que o banco não libera o financiamento. A gente traz muitas pessoas até o imóvel da dona Cláudia. As pessoas gostam por ser um imóvel muito bom. Só que a hora que chega a questão sobre o dinheiro, sobre o financiamento, é barrado. E agora ainda mais difícil ainda. Porque o imóvel da dona Cláudia, como é um imóvel usado, ele vai pedir uma entrada de 50% do valor. Diferentemente de três anos atrás, fazer um financiamento na Caixa Econômica Federal ficou mais difícil. Além das altas taxas de juros, o banco está exigindo do comprador uma entrada de metade do valor do imóvel. Antes, o governo federal financiava até 80%. Hoje, financia 50% do imóvel. Antônio tentou sair do aluguel em 2012 e quis financiar uma casa. Não tinha renda suficiente. Hoje, ele recebeu outra negativa do banco. É que o enfermeiro não tem 125 mil reais para dar de entrada. Fui procurar uma corretora e ela nos informou que precisa ter 50% do imóvel. E hoje, quem tem 50% do valor de um imóvel em mãos não é fácil, não é complicado. Cada vez que passa, o governo dificultando mais. A nova regra vale para imóveis usados com mais de seis meses de abitse. Para aqueles com valor acima de 750 mil reais, a Caixa reduziu de 70% para 40% o financiamento. Segundo os especialistas, o governo utiliza a poupança para conceder o benefício. E os saques em todo o país foram superiores a 23 bilhões de reais de janeiro a março deste ano. Com menos recursos na poupança, os financiamentos ficaram comprometidos. É uma tendência agora das pessoas que queiram comprar, procurar os bancos particulares, uma vez que a Caixa restringiu esse crédito. Como ela sempre foi muito agressiva no mercado, sempre ofereceu muito ao consumidor, os bancos ficaram um pouco esquecidos. E agora há a tendência de que as pessoas procurem os bancos particulares com uma equiparação de taxa de juros e mais percentual de financiamento eles estão oferecendo. Este professor de economia explica que a tendência é de que o mercado de novos fique prejudicado porque a maioria das pessoas quer vender o imóvel antigo para dar entrada no novo, o que está sendo inviabilizado. Com relação ao financiamento dos bancos particulares, a orientação é estudar o negócio. As pessoas devem procurar estar atenta com relação ao banco privado. É com relação à forma de pagamento. Nós temos duas formas de pagamento, que é a tabela price e o saque. A tabela price tem um tipo de tratamento, saque tem outro tipo de tratamento. Então, conclusão, pela saque é melhor. A possibilidade dele ter uma redução do seu desembolso ao longo do financiamento é em torno de 10%. Então, quer dizer, ele deve se preocupar com isso aí. A hora que ele for fazer essa decisão, certificar qual é a modalidade de amortização que vai ser aplicada. A hora que ele for fazer essa decisão, certificar qual é a modalidade de amortização que vai ser aplicada.